Ai meu p các Toyota Bota no x2 x2 Bota no x2 x2 Então bota foge comigo, acaba comigo Se liga que eu falo pra tu E vê se tu Ai teu cu tá bota no cu, bota no cu Filha da puta, bota no cu Carro todo de conjunto da BMW Glocada na cinta, a mulher não resiste Essa porra é mesmo, hoje eu tô pro game Essa porra é mesmo, hoje eu tô pro guim Serrão tá lotado a piranha Jogando na onda do fogo na placa Doida pra fuder, curva a pôr do pó de vim Doida pra fuder, curva a pôr do pó de vim Ai que vontade, ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou se botar, me pirou com a bolinha Se eu tô bem com você, tu começa a sentar Ai que vontade que dá Pega, pega Serrão tá lotado a piranha Jogando na onda do fogo na placa Doida pra fuder, curva a pôr do pó de vim Doida, 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 doida pra fuder Curva, 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 curva a pôr do pó de vim Oi novinho, fica suave Não fique nervoso Tô perdendo a paciência Não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa É tudo no sigilo Então faz comigo, acaba comigo Então faz Foz comigo, acaba comigo Então faz Foz, foz De novo pra tu entender e pegar a visão É assim ó Foz comigo, acaba comigo Foz comigo, acaba comigo Foz comigo, acaba comigo Tchau 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 Tchau